Um inverno com dias de verão, céu claro, temperaturas elevadas. Essas condições anteciparam a floração e com isso o surgimento das alergias. Por chamada de vídeo, o médico Edson Fressato informou que aumentou o número de pacientes vítimas das doenças provocadas pelo ar seco e floradas. Nós notamos que isso já começa no início do mês de julho. Há muitos anos atrás, quando nós estivemos aqui, havia uma inversão. Nós tínhamos pouca alergia nessa época do ano aqui na nossa região e muita alergia em Curitiba. Nos últimos anos, houve uma inversão e a região passou a ser referência quando o tema é alergia. A região sudoeste do Paraná e a região noroeste de Santa Catarina, isso foi até falado em congresso brasileiro nosso. É uma das regiões, das cinco regiões que mais dá alergia nessa época do ano, na época da polinização ou floração. Então, as pessoas que têm problema nessa época, elas têm que tomar alguns cuidados e se elas já tiveram nos outros anos, elas podem tomar um antialérgico comum, que não tenha corticoide, evidentemente, sabe? Existem vários antialérgicos que são tomados uma vez por dia, porque onde mais dá problema é nos olhos, eventualmente entra a garganta, um pouco de coceira e nos ouvidos e eventualmente a asma, ela tem exacerbação nessa época do ano também. E com isso daí também vem a rinite. Então, você pode ver que é amplo o aspecto clínico desse problema. Mas a ideia é sempre, se o sintoma for um pouco mais complicado, é de procurar o médico. Sim. As pessoas, se elas não conseguirem com o antialérgico comum, a melhora, elas devem procurar o seu médico para ver qual que deveria ser, a indicação que deveria ser usada para que haja uma melhora do quadro. Então, vamos lá.